Fala, meus queridos, isso é uma bomba que ninguém está falando, uma jogada de mestre que vai derrubar geral. Não sei se você ficou sabendo o que está acontecendo nos Estados Unidos. Duas coisas aconteceram agora, uma já aconteceu, a outra pode acontecer a qualquer momento, que vai influenciar no Brasil, vai influenciar Xandão, vai ser geral. O negócio é muito sério e é uma ótima notícia. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos, joga no grupo de WhatsApp, Telegram, e se você quiser ajudar o nosso trabalho, se você acha que esse vídeo foi bom, vai aqui assim, naquele coração que diz valeu, dá um valeu para a gente aí. Todo mundo consegue dar R$2,00, R$1,00, ajuda o trabalho aí para a gente alcançar o maior número de pessoas possível. Sem muito lero, lero, para o vídeo não ficar muito longo. Vamos entender aqui, peraí, peraí. Então, o Alexandre de Moraes começou a vazar as coisas. O Alexandre de Moraes fica a pé da vida e ele vai para cima do Elon Musk, mandando o Elon Musk censurar algumas contas, etc e tal, e aí ameaçou o Elon Musk, ameaçou prender as pessoas que trabalhavam no Brasil. O que o Elon Musk fez, com uma jogada também sensacional, foi o seguinte, tirou o escritório do Brasil. Em outras palavras, o Elon Musk ficou sem freio. Ele deixou o Alexandre de Moraes naquele mato sem cachorro. Por quê? Porque agora o Elon Musk está sem freio. Ele não tem como pagar mais as contas que o Moraes manda para ele. Ele não precisa mais bloquear conteúdos. Porque agora não está mais no Brasil, não tem nada que o Alexandre de Moraes possa fazer com o X, a não ser derrubar o X de uma vez. Mas quantas milhões de pessoas participam do X? 20 milhões? Não sei quantas. Mas ele faria isso? Não estaria caindo junto? Não estaria trazendo uma revolta do povo brasileiro contra ele? Então ele ficou numa situação muito complexa. Isso você já sabe. Agora, o que você não sabe que é mais forte ainda é o que o Elon Musk postou essa semana. Olha só isso aqui, rapidinho para você ver. Olha isso. Elon Musk. I am willing to serve. Aí você vê, ele bota uma foto dele. E na foto dele, deixa eu tirar esse negócio da frente aqui. Olha. Department of Government Efficiency. O que acontece? O presidente Donald Trump, ele disse que gostaria de indicar o Elon Musk para um dos seus gabinetes. E falando isso, o que aconteceu? O Elon Musk automaticamente concordou. Mandou uma foto dizendo, eu estou pronto para servir. Espera aí, vamos entender. Então, se o Trump ganha as eleições, tomara que ele ganhe, o Elon Musk vai servir em um dos gabinetes dele. Sim. O Elon Musk sabe o que está acontecendo no Brasil? O Elon Musk vai se lembrar do escritório do X que foi fechado no Brasil? Vai no comentário, diz para mim, você acha que ele vai lembrar disso? Porque as pessoas não entendem. Pessoal, o Elon Musk pagou 40 e poucos bilhões de dólares pelo Twitter. As pessoas falaram que ele pagou muito dinheiro. Pagou mais do que aquele negócio valia. Então, o Elon Musk, ele não somente tem o X como uma empresa, mas o X para o Elon Musk é uma... É como seu filhinho. É como um filho dele. É algo que ele ama. Entendeu? E o Alexandre de Moraes está intervindo em algo que o Elon Musk ama mais do que qualquer coisa nesse mundo. Então, essa briga pelo X, ela é muito mais do que política. É algo pessoal. É como que o Elon Musk se levantou de algo pessoal contra o Alexandre de Moraes. Como o Alexandre de Moraes contra o Elon Musk, contra o Bolsonaro. São tudo pessoal. Você não vê nada jurídico ali. É uma questão pessoal mesmo. Mas o que é interessante aqui é você ver que o Elon Musk diz que está pronto para servir. Eu estou pronto para servir. E claro que ele quer servir. E uma das lutas do Elon Musk é, por exemplo, salvar a Venezuela e salvar o Brasil. Uma das coisas que ele mais posta no Twitter, no X, é contra a ditadura na Venezuela e contra a ditadura no Brasil. Porque as duas coisas são muito parecidas. Você nem sabe quando a notícia sai, se não botasse o nome do Maduro ou se não botasse o nome do Moraes, você não sabia de quem ele estava falando. Então, nós temos essas duas coisas acontecendo nesse momento. Isso aí é muito, mas muito sério. Muito sério mesmo. A gente precisa observar essas bombas. Precisamos divulgar esses vídeos. Precisamos acreditar e torcer para que o presidente Donald Trump ganhe essas eleições. Aí tem uma outra bomba. Essa aqui eu acabei de falar com o povo na nossa live, diz 15 horas lá no outro canal. Eu falei para as pessoas, só que eu ainda não tinha colocado esse vídeo aqui. Primeiramente, vamos botar aqui uma matéria, né? Olha só essa matéria aqui. Vou botar em português. Olha essa matéria que acabou de sair agora esses dias aqui nos Estados Unidos. E talvez seja confirmada há pouco. Olha. Futuro da campanha de Kennedy em questão, enquanto aliados de Trump fazem lobby por apoio. Olha isso aqui. Phoenix. Aliados próximos ao Donald Trump estão discretamente pedindo ao candidato presidencial independente, Kennedy, que apoie o indicado republicano se ele se retirar da campanha. Então, tudo indica que o Robert Kennedy vai sair da campanha. E por ele estar saindo da campanha, o presidente Donald Trump, de acordo com notícias, está se aproximando a ele e pedindo se ele quer apoiar o presidente Donald Trump. E aí o Trump oferece ele algum gabinete, etc. e tal. As eleições agora nos Estados Unidos estão bem apertadas. O Trump e a Kamala Harris estão tecnicamente empatados. Então, qualquer um pode ganhar. Só que o Kennedy tem mais ou menos cinco pontos percentuais de votos. Levando esses votos para o Trump, ele consegue realmente, o Trump consegue ter um leverage. O Trump consegue crescer nas pesquisas e ficar acima da Kamala Harris. Então, isso aí seria algo importantíssimo. Apesar de eu não gostar do Kennedy, e sei que a família Kennedy é uma família totalmente do establishment, uma família totalmente do sistema. Eu acredito que o Trump, fazendo essa jogada, pode salvar os Estados Unidos. E aí ele falou uma coisa que eu quero traduzir para vocês. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui, para traduzir para vocês isso aqui. Vamos lá, ver se eu consigo botar aqui. Vamos lá, vou dar uma tradução aqui. Vamos lá. Vou tentar traduzir aqui para vocês. Bom, vou botar aqui para vocês assistirem. Olha só. Deixa eu aumentar. Vamos lá. Olha o que ele falou. Vou traduzir para vocês, tá? Vamos lá. Eles estão falando que pessoas dentro da campanha, ou pessoas ali junto ao Kennedy, estão querendo endorçar o presidente Donald Trump. Ela falou assim, tem boatos da campanha do Kennedy que eles querem endorçar o seu trabalho. Qual seria a posição que você daria para ele se isso acontecesse? Espera aí, vamos lá. O presidente Donald Trump fala, a gente, nós não entramos em contato com ele, né? Nós sabemos que muitas pessoas já entraram em contato com eles. O presidente Donald Trump não quer abrir o jogo. Mas nós sabemos que já houve um contato ali da campanha do presidente Trump a ele sim. Mas aqui ele mesmo fala, ele fala, nós não fizemos isso, mas eu gostaria. Ou seja, ele já está nesse momento falando que sim. Então, abertamente, ele fala que sim. Olha só, ele fala assim, ó. Quer dizer, nós não tivemos, mas eu gostaria muito desse endorçamento dele. Eu gosto dele. Aí ela pergunta, você... Você o colocaria em alguma sala da administração? Ou seja, algum gabinete como ministro de alguma coisa? Você me perguntou, me fez uma pergunta muito... Que não é usual, né? Uma pergunta muito difícil de responder. Eu gosto muito dele. Eu provavelmente o colocaria sim em um desses gabinetes, etc e tal. Ele é uma pessoa diferente, ele é um cara muito inteligente. Eu estaria honrado com o endorçamento dele. Nós já temos o Elon Musk endorçando a gente, né? Que quer dizer muito. E nós estamos ganhando. Nós estamos à frente. Apesar de todas as mentiras, nós estamos à frente. Você me fez uma pergunta, eu não sabia muito como responder, mas eu gosto muito do Kennedy. Gosto muito dele, ele é muito inteligente. E o que eu penso disso, a resposta é sim, sim. Eu aceitaria sim. Ele é um cara inteligente, eu conheço ele por muito tempo. Eu não sabia. Eu não sabia que ele estava pensando em sair da campanha. Mas se ele estiver pensando em sair, deixar da campanha... Então ele fala assim, se ele estiver realmente saindo da campanha, então eu acho que seria legal ele vir para o nosso lado. Ou seja, olha que jogada sensacional. Fábio, isso vai acontecer? Não sabemos. O mais interessante é que o Trump e o Kennedy estarão no mesmo estado fazendo campanha. Então será que vão se juntar e ali vão entrar em acordo? Não sei, pessoal. Mas o presidente Donald Trump está trabalhando, está lutando. Está lutando para salvar os Estados Unidos. E lembrando a você, salvando os Estados Unidos também salva o Brasil. Porque você viu que exatamente aqui as coisas que estão sendo faladas. Ele falou do Willem Musk. Que o Willem Musk já está com o Trump. O Willem Musk já tem algum tipo de posição. Então o Willem Musk já está. Nós também temos o Miller, que também foi detido pelo Moraes. Ele também está como um dos braços direitos do Trump. Ou seja, tem muita gente ali, junto com o Trump, que está observando o Brasil. Eu acho que nós precisamos... E o próprio Marcos Duval, um cara que a gente não acredita muito no que ele fala, porque ele conta muita história. Ele disse que o senador aqui dos Estados Unidos, Mark Rubio, disse a ele que se o Trump ganha as eleições, a probabilidade de prisão de algumas pessoas no Brasil é grande. Olha isso, pessoal. Não sei se isso é verdade do Marcos Duval. Ele mente demais, mas foi o que ele falou. Mas eu não vou dizer que prisão seja algo assim. Mas algumas sanções, algumas quedas, pessoas sendo derrubadas. Mas eu acredito que pode acontecer sim, tá bom? Então vamos torcer para o melhor desse nosso Brasil. Deus abençoe o nosso querido Brasil. Que você tenha um dia maravilhoso. Dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. E claramente, aqui, dá o valeu aí pra gente. Valeu? Aqui, o valeu tá aqui. O valeu tá aqui. Dá o valeu pra gente aí. Tchau, tchau. Vejo vocês amanhã, às 6 horas da manhã, com 22 Minutos com o Fábio.